O dobro do quadrado de um número é igual ao produto desse número por 7 menos 3. Qual é o número? Então, vamos lá, pessoal, com calma. O dobro do quadrado de um número. Então, eu vou chamar esse número de... Vou chamar esse número de x, tá? Professor, pode ser qualquer letra? Pode. Você pode usar qualquer letra. Eu vou usar o x, tá ok? Então, olha só. O dobro do quadrado de um número. Então, eu tenho um número. Como é que eu escrevo o quadrado desse número? x². Então, como é o dobro, então é duas vezes x², ok? Que é igual ao produto desse número por 7 menos 3. Então, assim, eu pego o número e multiplico por 7. Então, vai ficar 7 vezes x e diminuo 3. Então, essa aqui é a equação que a gente deve montar. Como tem x², é uma equação de segundo grau. Então, todo mundo vem para o primeiro mesmo. Então, eu vou ter 2x² menos 7x, né? O mais 7 vem menos 7 e o menos 3 vem mais 3. Isso aqui fica igual a zero, tranquilo? Então, olha só. Agora, isso aqui é uma equação de segundo grau. Requer que a gente saiba calcular, né? Usando a fórmula de Bhaskara. Para usar a fórmula de Bhaskara, a gente tem que relembrar os coeficientes, tá? Então, no caso aqui, ó. Quem acompanha o x² é sempre o a. Então, o a é igual a 2, ó. O que acompanha aqui é o x². O coeficiente que acompanha x² é o a. E aqui, então, o b é o menos 7, né? Que é o que acompanha o x. E o c é o termo independente, que nesse caso aqui é o 3, tá? Então, olha só. Vamos lá usar aqui a fórmula de Bhaskara. Eu gosto de começar a calcular o Δ primeiro. Porque quando você vai lá na fórmula de Bhaskara, você tem todos os coeficientes como estão aqui, ó. a, b, c, certo? A fórmula é o quê? Menos b, eu tenho b. Mais ou menos a raiz de Δ, ó. Eu não tenho Δ. Sobre 2a. O a eu tenho aqui. Então, o que está faltando para mim lá na fórmula é só o Δ. Então, por isso que eu gosto de começar pelo Δ, tranquilo? Então, b². O Δ é o quê? b². Eu vou colocar aqui para vocês. Menos 4 vezes o a vezes o c. Aí é só a gente substituir agora. Quem é o b? O b é menos 7. Então, vai ficar menos 7² menos 4 vezes o a. O a é 2, né? Vezes o c, que é igual a 3, tranquilo? Então, 7² é 49. É 7 vezes 7, 49. Menos vezes menos dá mais. Então, aqui fica menos 4 vezes 2. 8 vezes 3, 24. Tranquilo? 49 menos 24. Isso aqui é igual a 25, tranquilo? Δ é 25. Logo, Δ é maior do que zero. Quando isso acontece, pessoal, o x linha é diferente do x duas linhas. Ou seja, a equação possui duas raízes. E aí, a gente vem aqui, só substituindo a fórmula de básica, que é x igual a menos b. Quem é o b? Menos 7. Eu vou fazer aqui o passo a passo para a galera que tem mais dificuldade. O aluno que já é mais desenrolado, ele consegue fazer direto, né? Ele já poderia colocar x igual a 7, entendeu? Ele já poderia ser bem mais rápido. Estou fazendo aqui o passo a passo. Então, aqui, ó. Menos b. Aí, o b é menos 7. Mais ou menos a raiz de Δ. Quem é o Δ? 25. Ok? Sobre duas vezes o a. Então, duas vezes 2, né? O a é 2 aqui. Então, x é igual a menos vezes menos dá mais. Mais ou menos a raiz de 25. A raiz de 25 é igual a 5. E 2 vezes 2, 4. Professor, eu poderia já começar a fazer o cálculo. Esse é o primeiro cálculo aqui, ó. Aumentar o e já começar da segunda parte. Tranquilo. Se você já está nesse nível mais avançado, você... Quanto mais você puder simplificar, melhor para você na hora da sua prova, tá? Então, agora, pessoal, eu vou achar o valor de x linha. O x linha aqui, eu vou fazer 7 mais 5, 12. Divido ele por 4. E 12 dividido por 4, isso aqui é igual a 3. Então, eu já tenho o valor para x, ó. x igual a 3. Agora, o x, duas linhas, pessoal, como é que eu vou fazer? Vai ser o quê? 7 menos 5, dá 2. Então, 2 sobre 4. 2 não dá para dividir para 4, mas dá para a gente simplificar. Dá para a gente dividir em cima por 2 e embaixo aqui também por 2. Fazendo essa divisão, a gente vai obter um número fracionário, né? 2 dividido para 2 dá 1. 4 dividido para 2 dá 2. Então, a outra raiz aqui, ó, dessa equação é x igual a 1 meio, tá? E aí, ele pergunta qual é o número. Aí, a resposta está aqui na tela, ó. Esse número pode ser o 3 ou pode ser 1 meio. 3 ou 1 meio. Tranquilo? Então, se você gostou do nosso vídeo, gostou da explicação, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com a galera e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau.